Bom dia pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco, dando continuidade aqui essa série do aniversário do FUT, temos o FUT14, já estão 13 horas, e entre Wayne Rooney e Yaya Touhe, preferimos fazer o desafio de Yaya Touhe, tem ainda um G13 horas. Primeiro, o elenco com classificação 83+, dá um pacote ouro premium jumbo de jogadores, precisava de um jogador da Costa do Marfim e um jogador do Manchester City, que no caso é o próprio Yaya Touhe, ainda colocamos o Bravo ali que é do City também, classificação do time 83 e entrosamento 70. O esquema é o 4-2-3-1 com os meias abertos. Fizemos um time com o com oito jogadores da Premier League, dois jogadores da Bundesliga e um da Cautua. de Improviso tem o Bravo que é goleiro ali na lateral direita, o Devry que é zagueiro na lateral esquerda, o Horn goleiro de meia esquerda, o Salah que é ponta direita na meia direita, mas não perde muito, e o João Mário que é MC de volante que também não perde muito, o Tuvê que é no lugar do meio. Vamos ver como é que deu o desafio, utilizado no gol Carneses que é do Atford. Na lateral direita o Bravo que é improvisado e não negociável. O Matip na zaga que é não negociável. O Rudiger fazendo a companhia ali ao Matip. O Matip. O Devry, se não me engano a gente tem uma outra carta dele repetida. O João Mário. O Benders. O Salah, a gente tem a versão dele com 85 de classificação. O Horn. O Torrey que foi comprado por 1.700. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem uma carta repetida dele também. É 3.200 esse desafio aqui. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem um pacote ouro premium jumbo de jogadores. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem um pacote ouro premium jumbo de jogadores. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem um pacote ouro premium jumbo de jogadores. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem um pacote ouro premium jumbo de jogadores. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem um pacote ouro premium jumbo de jogadores. O Torrey que foi comprado por 1.500. A gente tem um pacote ouro premium jumbo de jogadores. E aí a turê 76 de ritmo, 85 de finalização, 84 de passos, 80 de dribles, 80 de defesa e 90 de físico. Vai ser um baita meio de campo, vou botar ele se conseguir o campo T, vai fechar todos ali no meio de campo, e agora o FUT14 que dá um mega pacote. Exatamente 3 ligas, utilizamos jogadores da Bundesliga, da Kautua e da MLS. Então tem jogadores alemães ali para pegar um entrosamento. No mínimo 5 jogadores raros, então utilizamos 5 jogadores ouro raro e 4 ouro comum. No mínimo 77 de classificação e 90 de entrosamento. Esse aqui é o 4-1-4-1. Já tinha bloqueada a posição do meio esquerdo do Borussia Dortmund, provavelmente é o Reus. E aqui do Cagliari, um colombiano no ataque, talvez seja o Ibarbo, não tenho certeza agora. Ou o Muriel, acho que o Muriel não era do Cagliari. De improviso, apenas o MD e o MEI no lugar do MC. No gol, utilizamos o Radek, do Frankfurt. Na lateral direita o Gaspar, do Fiorentina. O Pesela, da Fiorentina na zaga. O Abraham, do Frankfurt, na defesa. Na lateral esquerda o Oxpica, do Schalke 04. De volantes, o Weigl, do Borussia Dortmund. De meia-direita o Berard, que é a ponta-direita do Stafford improvisado. De MC aqui, o Schweinsteiger, do Chicago Fire. O Demir Bay, que é um meio improvisado ali de MC, do Hoffenheim. A posição bloqueada aqui, deve ser a carta do Roy. E a outra, possivelmente, seja a do Ibarbo. Então, não gastamos nada nesse desafio aqui. Calde, custo zero. Calde, custo zero. guide, custo zero. abrir os pacotes, primeiro pacote ouro prêmio Guilherme do Deportivo, nada de muito útil Mega pacote, vamos ver se vem alguma coisa boa Vamos ver um Chatovis, agora ele foi pro Krasnodar, comandante de time Um grego aqui do Auali, um moreno aqui do Liverpool Já é de se pensar, talvez, de utilizar ele no lugar do Rose, que ele é mais rápido Carbinho aqui, outro do Auali Lau, Core do Bayer 04 Outro usamento básico Sexton repetido, Baines repetido, Roaquin repetido, Souza repetido e Weidenfeather repetido E agora o pacote ouro premium jumbo de jogadores Vamos ver, é uma coisa boa, vamos lá Nada, nada Nada repetido Vamos ver o Nani O Nani foi pra lá Fazer Podem-se Do Sporting Mavire Do Leicester Paris Sevilha Ou Ismaili Ismaili, que foi convocado pelo Tite agora O Fortunis Olimpiakus, Britton do Swansea, o Rog do Napoli, aqui do Las Palmas, Fernandão do Fenerbah, o Blanco, Celta, Monete, Navas, Sirigu, Guardado, Kalashev, Narsen, Morales, Peleteiro, Hoiberg, Pisculite, Repetido, vamos ver quanto é que está esse, ensináveis, está bem, está perto dos 20 mil, está um bom preço, então vamos ficando por aqui, espero que você tenha curtido, até a próxima, fui!